E eu acredito que tudo que começa com uma boa intenção, termina com a mesma intenção. São coisas simples da vida e que de um tempo pra cá eu dou muito valor. E o trabalho é uma delas. Rever os amigos é importante. Saber que eu continuo vivo na mente dessas pessoas, no coração delas também, através da minha música, foi importante pra caramba. Chegar que o endereço é este. Olha, bom te ver. Manos e minas no ar, sejam bem-vindos. Pô, Deca, mas o bagulho é louco, né, cara? Você tava na sua fase exilado lá, sem poder sair, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe nessa situação. Pô, você fez o exilado sim, preso não. Você fez aquele show, articulou aquele show que, meu, 4 mil pessoas na peruja. Pode dizer. Nesses shows já surgiu um CD, né? Se exilado, você fazia tudo isso, agora na rua vai ficar louco, né? O rap é isso, o rap é trabalhar, é sempre movimentar, movimentando as coisas. Eu acredito que o rap tem raiz, né, meu? Ele tem uma base. Nós somos a base do rap, então nós não podemos parar. Ah, foi que nem você falou, se exilado eu já conseguia fazer essas coisas, é por conta do rap mesmo, do amor que eu tenho pelo rap. Né, meu, eu acho que o rap salva vidas, salva a minha, com certeza salva a sua, salva os milhões de jovens aí espalhados pelo Brasil. Existe uma força interior em mim que me move. E é isso, cara, é o rap, eu não posso deixar de fazer. Tem que fazer. Eu acho que o show que eu fiz na quadra da peruja o ano passado, nós conseguimos reunir 4 mil e 500 pessoas aproximadamente. Acredito que aquilo tenha sido uma injeção de ânimo pra muitas pessoas também que estavam meio descrentes em relação ao rap. Vê que não é nada disso que estavam falando. Exatamente. Então, né, Dex, porra, tá na rua é diferente, né, cara? Encontrar as pessoas, fazer... Ouçar caminhada, respirar. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria, sou guerreiro e não pago pra vacilar. Somos o vaso ruim de quebrar, oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como o eclipse. É, com puro ódio, cheio de revolta. É o que eu mais quero, na verdade, é poder sair, trabalhar, não ter o horário pra voltar. A gente já combinou várias coisas a serem feitas pelo rap e pro rap. Então, assim, as pessoas querem fazer show no Brasil inteiro. As músicas tocam no Brasil inteiro, mas não me viram ainda. Existe rap sem protesto? Eu não sei, eu acho que o rap é uma música de liberdade também, né, irmão? Não dá pra ficar taxando as coisas, né? Sim. Rotulando, estigmatizando as coisas. Sim, sim. Acho que cada um faz do jeito que tem que fazer. Só que faz 20 anos que eu canto rap e alguns problemas continuam os mesmos. Os moleque tão na rua, tão usando droga cada vez mais, o clima tá em alta, os problemas ainda continuam. Muitas coisas melhoraram, mas alguns problemas que são fundamentais ainda tá aí, né, meu? Continua. Então, eu não vejo por que parar de falar dessas coisas. Eu tenho uma música que vem no próximo CD agora chamada Não Vejo Nada. Então, pelo título, você já imagina, né? É. Eu vejo muita coisa sendo cantada e eu me faço uma pergunta. Será que esse mano, no mínimo, ele tem um convênio pra ele, pra família dele? Será que ele tem uma casa própria? Porque pra ele falar de carrão, mano, ele tem que ter uma casa própria, no mínimo, né, meu? Né? Tá ligado? Pra ele falar de tênis, de cordão... Tem que ter um convênio pro filho dele. Ele tem que ter um convênio pro filho dele. Então, será que tem? Ouro é bom, carro é bom. Mas, e aí, mano? E a saúde mental das pessoas? Só isso, né? E a minha casa? E o meu convênio médico? E a minha mãe? Será que tá num lugar seguro? A minha família? Será que tá bem? Meu filho tá estudando? Eu não sei. Eu acho que a questão continua um pouco mais além. Eu não sei se as pessoas estão presas nisso ainda. Talvez eu seja apenas um zero à esquerda, ineficaz, que não faz nada mais do que se preocupar com o futuro, as pessoas, um mundo melhor pra viver, criar os filhos e ser feliz. Lutar pra conquistar e ser um bom aprendiz. Pois na vida, todo dia, se aprende mais um pouco. Acomodado não, Dexter é apenas mais um louco. Tá entendendo? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.